Pergunta da Tatiana aqui, certa vez o mestre José Alves disse que os jeans podem se transformar em humanos e estar entre nós. Isso é possível mesmo? Pablo? Bom, sim, mas não dessa forma, né? Sim e não. Na verdade, a gente pensa que trabalhar com magia árabe, iguais árabes, é uma coisa nova, né? A gente tá inventando coisa, mas é que a gente tem pouquíssimo, quase nenhum contato com os países árabes. Porque se tu for dar uma passeada hoje no Egito, no Sudão, na Etiópia, no Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, tu vai encontrar um ritual chamado ritual de zar. Que a gente descreve isso no livro, que é um dos rituais que são praticados baixo o véu do Islã. Porém, da mesma forma que a gente tá no Brasil, por exemplo, a pessoa que vai, é umbandista, mas vai na igreja católica e tem altares cristãos, esse sincretismo também ocorre em outros países. Então, o paganismo árabe continua existindo mesmo sob um fino véu verniz islâmico. Então, nesse ritual de zar, por exemplo, a gente encontra, da mesma forma que acontece nos rituais de umbanda candomblé, são os músicos em forma de círculo, tocam seus instrumentos, usando vários instrumentos. Inclusive, eu sou também músico de cultura árabe, inclusive, na última semana do mês... A gente tem muita coisa árabe lá na região do Paris, ali naquela região do Brás, tem muito restaurante, muita cultura árabe lá também. Ah, eu tenho que conhecer, então. É, que é bastante coisa. Lá em Floripa, eu fiz parte muito... Óbvio que não deve ser tão uau, porque, bom, falando do Brás, né, cara? Mas tem muita coisa mesmo, de verdade. Não, mas são entre os comerciantes mesmo que a gente troca, a gente troca muitas ideias sobre jeans com o pessoal muçulmano, bem de boas, né? Claro que tem os mais ortodoxos, depende da corrente e do país. Eles falam de jeans mesmo também, viu? Falo direto. Calça jeans também. Ah, sim, jeans também, né? É sério, eles trabalham com tecido lá também. Não, mas aí voltando pro ritual do zar. E aí tem uma médium que ela incorpora, seja espíritos ancestrais, no caso, em uma terminologia afro-brasileira, o EGUM, no caso, o ancestral da família. Olha, tanto um jean, ela invoca às vezes jeans para expulsar um espírito obsessor, às vezes para expulsar um jean de uma comunidade. Enfim, esses rituais continuam existindo em todo o Oriente Médio, né? E aqui a gente não conhece, a gente pensa que no Marrocos é chamado de Gnawa. Existem muitos rituais de exorcismo, banimento e de invocação dessas entidades. Inclusive, se pegar rapidamente, coloca em inglês, né, Invocation, Jeans, Muslim, vai encontrar várias pessoas, médiuns, incorporando jeans, né? Pra buscar conhecimento, pra buscar relações, claro, às vezes com um viés muito islâmico, radical, e aí é mais pro cara tentar fazer um exorcismo desse jean, né? Mas, é, esse paganismo sempre existiu, né? Ele só muda a roupagem, os nomes, mas ele permanece. É, Pablo, ou o Futério, quem quiser responder? Como o quimetismo, ou até mesmo essa goéte árabe assim, ela vê o Alcorão, eles veem o Alcorão? Como o quimetismo vê o Alcorão? É, o quimetismo, ou até mesmo a prática da goéte árabe? O quimetismo é uma tradição que, pra nós, dentro da nossa corrente, ela nunca morreu. Ela, como eu falei, ela passa por roupagens diferentes do que a outra com a época, inclusive até no período dinástico, sofreu inúmeras alterações. Era diferente o culto de Netiru, das divindades, pré-dinástico, reino antigo, do período pitalomaico, por exemplo. Bem diferente, né? Muitas estruturas foram mudadas, clérus, inclusive absorção de novas divindades estrangeiras, inclusive no Egito. Agora, o quimetismo está dentro do grande leque do paganismo, né? De religiões que a gente poderia considerar como tanto panteísta ou politeísta, né? Há quem diga que até seja monoteísta, porque vem através de um único demiurgo, né? Criador ou criadora. Agora, o quimetismo, ele foi subjugado pelas grandes religiões. Porque, digamos que a cultura quimética tradicional, antiga, ela foi proibida de ser exercida através de um decreto, né? Um decreto bizantino, da igreja cristã bizantina, século 4, 5, onde se proibiu o culto às divindades, a fala da língua nativa, que é mético, a abertura dos templos, a escrita hieroglífica foi proibida. Então, através de um decreto, se proibiu toda uma cultura. Mas a gente sabe que a cultura não morre, né? Ela é igual água, ela consegue entrar em caminhos. Então, ele passou, se transmutou dentro de outras tradições. Houve perseguição, né? Houve quase um genocídio, né? Foi, na verdade, pra tentar destruir totalmente o paganismo. Não só o quimetismo, mas todas as religiões pagãs daquele momento. Então, o quimetismo, como enxerga as religiões grandes? Com um grande problema, né? Nessa questão que a gente tá falando de pluralidade, né? De respeito aos sistemas que existem. Quando a gente entende que existe um sistema que é opressor, que tenta sobrepor a sua verdade sobre as normais. E aí, isso implica na negação do outro, né? Então, dentro desse viés nosso, quiméticos, temos um problema com essas religiões ortodoxas. Pode falar, Tere. Bom, Marco, complementando que, acredito que vem de acordo com a tua intenção de pergunta. E também, deixando claro, não é obrigado ler o Alcorão pra praticar a goete árabe. Não é obrigado a usar o Alcorão, levar o Alcorão pro seu círculo mágico pra praticar a goete árabe. Mas, por exemplo, no próprio livro, o irmão Pablo ali, colocou várias suratas que, inclusive, se tornam interessantes como complemento no livro pra quem quiser usar pra potencializar o rito da goete árabe. Por que que eu falo potencializar? Vamos fazer um comparativo. Mas, em Anzelical, César, Ternos e Enoquiana. É muito comum você pegar um bergaminho e você colocar ali um versículo, um salmo, pra poder potencializar o trabalho do Anzo em alguns ritos da Maselical. Inclusive, se utiliza bergaminho de carneiro, tinta cor de laranja e até se procura, no próprio hebraico, se escrever, da esquerda pra direita, o versículo pra poder potencializar o ritual. O que também tem a questão das suratas, ou se alguém quer usar o Alcorão, um versículo, pra potencializar o ritual, porque você está lendo aquele versículo, ou aquela surata, você está exercendo concentração. Você está trabalhando a sua energia, a sua psique, procurando trazer a alavanca, aquele princípio de fé, a sua conexão de autoridade com o que você acredita, que é Deus, que é o Eterno, para poder exercer a potencialização do seu intento mágico. E quando você conversa com a entidade, utilizando um livro, um versículo, algo que realmente você tem fé, e que você sente que quando você pronuncia, você está manifestando a presença de algo maior junto contigo naquele ritual, isso sim é saber, de forma sábia, utilizar a autoridade, não no sentido de controlar, dominar, mas utilizar a autoridade, eu estou aproximando algo maior de mim, mas pelas minhas palavras eu sinto que eu sou fraco, mas eu estou utilizando algo sagrado, uma escritura mágica, para potencializar o meu desejo, a minha fé naquele momento, aí sim, se pode, lógico, utilizar o Alcorão na Goethe Árabe, para poder potencializar o seu pedido junto com o Alcorão, ou a surata, que o irmão, de forma bem cirúrgica, colocou várias aqui no livro da Goethe Árabe. Existem essas advertências em todo o livro, sobre a não obrigação de conversão, nada disso, pelo contrário, até porque a gente está falando que Alá é pré-islâmico, então, se você quer transportar a sua egrégora, por exemplo, trabalhar com Zalbah, que é um rei din ligado a Vênus, então, se você quiser transportar para uma esfera de uma divindade egípcia, como Bastet ou Ator, que tem a ver com a fertilidade, ou Astarte e tal, também não tem problema, porque estamos dentro da mesma vibração, e estamos falando de paganismo árabe, então, agora, por que tem a surata? Justamente isso que o Quirmonterion estava comentando, de que ele potencializa, da mesma forma como outras tradições utilizam suas próprias línguas, então, a gente está puxando essa egrégora, e nada mais é, referenciando os livros que estamos trazendo como fontes, que são os compilados árabes, e que já utilizaram as suratas, então, mas é a critério do operador de fazer uso ou não dessas literaturas.